Hoje eu acordei maravilhosamente bem, tranquilo, sereno, com uma vontade repentina de ouvir um tango. Não deu vontade de ouvir um tango. De início eu tava um pouco desconfiado com o trabalho do São Paulo, mas bastou um jogo. Apenas um jogo pra me render ao São Paulismo. Sim, o São Paulismo é uma realidade. Atenção flamenguistas de todo mundo, aviso importante. A soberba voltou, a arrogância voltou, o coisa ruim voltou, o malvadão voltou. Pra desespero de todos. E por isso eu vou começar esse vídeo cantando. Ô Maringá, pode esperar, a tua hora vai chegar. Escute aqui Maringá, vocês provocaram um gigante e vocês acham que sairão ilesos disso aí? Não. Não. Ganhar com o Vitor Pereira é mole. Eu quero ver você ganhar do São Paoli. Ai, para de ser emocionado. Quem está emocionado aqui, rapaz? Aqui é uma análise imparcial, coerente, racional. Agora só o que faltava. Só porque eu acordei com vontade de ouvir um tango e... Ai meu Deus. Ai meu Deus. O que que tá acontecendo comigo, gente? O que está acontecendo comigo? Ai meu Deus. Meu Deus, eu estou falando em espanhol. O que está acontecendo com o Raquel? É evidente que foi apenas um jogo. É muita coisa se melhorou. É evidente que foi apenas um jogo. Há muita coisa a ser melhorada. Mas eu estava tão desanimado com esse time, que essa vitória fez renascer em mim um sentimento que outrora havia sumido. Bom, vai começar a melhor análise da partida Flamengo 2 no Brancis Zero. Partida válida pela Libertadores de América. Por favor, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho na notificação. Minha notificação. Cabrudo. Lembrando que eu já não tenho jabarpa nesse momento. Estou sem jabarpa nesse momento. Já não tenho mais o melhor aplicativo pra você ficar bem informado. Começo a duvidar se realmente é o melhor aplicativo pra você ficar bem informado. Sei lá. Mas ainda bem que eu tenho vocês. Seja membro do canal O Iludido Maravilhoso. Tem até um grupo de WhatsApp exclusivo, no qual a gente fica se xingando o dia inteiro. A gente fica xingando um ou outro o dia inteiro, cabrudo. Confesso que quando saiu a escalação você falou. Pronto. Saímos do pardal português que jogavam com três zagueiros. Agora temos um pardal argentino com essa porcaria de três zagueiros. Assim não dá. Pior. Botou o Marinho como titular. Confessa que você falou. Eu tenho certeza. Ainda bem que eu não falei isso. Inclusive eu sempre disse. Gente. Olha, essa proposta com três zagueiros pode ser muito interessante para o Flamengo. Mas é verdade. Eu sempre disse que o problema nunca foi jogar com três zagueiros. O problema foi o time jogar pessimamente. O Vitor Pereira conseguiu jogar ridiculamente em todos os sistemas táticos. Em todas as variações táticas possíveis. Uma proeza. Para você ver como o técnico português é versátil. Então o São Paulo, assim que chegou, percebeu que a torcida tem certa birra com três zagueiros e com jogo posicional. E ele provou ontem que o time pode jogar bem com três zagueiros e com jogo posicional. Olha, e sinceramente eu estou numa fase da vida que não me importa se são três zagueiros, quatro zagueiros, cinco zagueiros. Eu não tô nem aí se é quatro, sete, um, meu irmão. Se é três, sete, dois. Eu tô cagando e dando. Eu quero que o Flamengo vença e jogue bem. Pra mim tá tudo certo. Se o cara quiser jogar, meu irmão, com um zagueiro, meter nove atacantes, pra mim tá tudo certo. Se ganhar jogamento, tá tudo bom. Gente, o técnico quando é bom, você já viu no início. Pegou o esquema do Vitor Pereira, mais ou menos. Fez algumas modificações básicas ali. E o time jogou muito mais que nos últimos quatro meses. Que inclusive não é mais sistema defensivo. É o sistema defensivo. Mas enfim, sobre esse assunto vamos falar com o nosso analista futebolístico. O sistema defensivo do Jorge Sampaoli é feito no 4-4-2, com transição ofensiva, utilizando os alas Ailton Lucas e Marinho. A opção por ter alas são abertos, faz com que o time adversário também abra espaço. E isso proporciona que os jogadores centrais, como Pedro e Gabigol, tenham mais espaços. Os jogadores ficam mais próximos, possibilitando assim tabelas, como vimos no primeiro tempo. E o Marinho com o Ala, tivemos muitos... Overlapes, 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 overlapes. Você sabe que tem ficado muito bem explicado sobre a esquema tático e religião de São Paulo aí? Hey, era o Nublense. Ah, mentira que era o Nublense. Ah, não, caô. Nossa, eu jurava que era o Real Madrid. O Nublense, gente, não era a Champions League que o Flamengo estava jogando? Caramba, gente, eu me enganando esse tempo inteiro. Mentira, olha, obrigado por você informar. Eu não estava sabendo. Isso muda tudo. Amigo, o Flamengo perdeu por Alcas, Maringá, Vasco. Porra, tá de brincadeira? Qualquer porcaria me dava medo. Ontem ganhamos sem sustos. O Flamengo deu 17 chutes ao gol. O Nublense deu 3. Nenhuma no gol. Olha, eu tô falando a partida inteira. E olha, com o Davi Luiz. Marinho jogou pra caraca, deu duas assistências. Foi eleito o melhor da partida. Como é que eu não vou me iludir? Tá maluco? Só faltou o Varela entrar e dar uma assistência pra gol. Aí para tudo, meu irmão. Aí acabou. Se isso acontece, eu seria obrigado a tatuar o São Paulo na minha nádega direita. E você não entendeu que isso tudo aconteceu com um treino apenas? Ei, só prova que os jogadores estavam com má vontade com o último treinador. Não. Só prova que o Vitor Pereira é muito ruim. E se os jogadores fizeram sacanagem? Olha, só temos a agradecer por ter nos livrado aqui em Português. Vai, pode ir embora. Porque isso possibilitou a venda do meu Sampaoli. O meu Sampa-louco. O meu Sampa-rola. Viva La Argentina! Viva Messi! Viva Maradona! Eu acho que Maradona é o melhor que Pelé. Eu não sei. Mas essa Argentina aí me fez questionar coisas que antes eram indiscutíveis. Só o tempo vai dizer. Mas eu tô achando isso aí. A próxima aula futebolista será contra o Internacional. Às 11 horas da manhã de um domingo. Um horário excelente para a prática esportiva. Uma delícia. Aquele horário que é tarde pra você tomar café da manhã. E é cedo pra você almoçar. Aí então você vai esperar terminar a partida pra comer. Vai tá varado de fome. E a comida vai estar boa ou ruim. Dependendo como o seu time performar. Dependendo do rendimento dessa porcaria. Você vai comer pé da vida ou vai comer muito feliz. Varado de fome todo mundo. Mais família do que um Sampaoli por vitória. Que saudade que eu estava de um técnico aberto o gramado dando um xilicão, meu irmão. Nossa, parecia eu ver no jogo. É isso que eu tava querendo ver. Me sentia representado. Enfim, 11 horas da manhã. Não vejo a hora de experimentar essa emoção futebolística. Ah, que delícia. Finalmente chegamos num momento no qual queremos saber quais são nossos próximos adversários. Antigamente eu não queria saber não, meu irmão. Antigamente eu tava, meu irmão, ó, querendo saber quem vai ser o próximo. Domingo Internacional. Aí, quarta-feira, teremos o Maringá. Maringá, pode esperar. A tua hora vai chegar. Depois, no domingo, a gente vai enfrentar o Botafogo. Viaja pra Argentina pra pegar o Racing. E viaja lá pro tapetinho pra pegar o Atlético Paranaense. Pelo Brasileirão. Depois de todos esses jogos, podemos, enfim, ter uma noção do que vai ser o trabalho do Sampaoli. Isso significa que eu estou empolgado? Sim, significa, sou morto e empolgado. É isso, não esquece de deixar o like no vídeo, um beijo no coração de vocês, ó. Amo Deus, tá?